Foi empossado o novo executivo venezuelano. Seis ministros e um vice-presidente compõem o elenco governativo. Uma das maiores mudanças passa pela chegada ao Ministério do Interior de Nessor Raverol, antigo diretor da Agência de Luta contra a Droga. O até agora ministro dos Negócios Estrangeiros passa a assumir as funções de vice-presidente.